E olha só, nesse fim de semana será realizada a campanha de Olho nos Olhinhos para conscientizar e alertar sobre o retinoblastoma, que é um tumor ocular que acomete crianças de até 5 anos de idade. O repórter Leandro Santiago volta ao vivo com as informações desse evento, que inclusive é de graça, né Leandro? Exatamente, viu Bia? De graça. Vai acontecer no Maceió Shopping no sábado. Vai começar às 10 da manhã ali no Pátio Central. E eu estou aqui com a Joceline Costa, que é exatamente uma das organizadoras do evento. Joceline, boa noite. Seja bem-vindo à cidade. Como é que vai ser o evento? Quais são as iniciativas? Boa noite. Boa noite, pessoal. A iniciativa é uma campanha nacional impulsionada pelo Tiago Leifert, que descobriu o câncer da filhinha e ele resolveu disseminar essas informações e vai acontecer simultaneamente em vários estados do país. E nós abraçamos a causa. A Universidade de Ciências da Saúde é um Cisal e o Hospital Veredas, né? Tomaram essa causa aqui para Lagoas. E vai acontecer das 10 às 22, como se aconteceu na área central, lá próximo da escada e elevador. E vai ser um momento de informação sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil do retinoblastoma, que é o câncer do olho, né? Ocular. E informar quais são as possibilidades de encontrar esses possíveis diagnósticos quanto antes. Quanto maior for a precocidade, a maior chance de cura e de salvar vidas. Então, a intenção é entregar panfletos, informar, tirar dúvidas. Vamos tirar fotos dos olhinhos com autorização dos pais. Claro que o foco são as crianças de 0 a 5 anos, principalmente. E se houver alguma suspeita, informar e encaminhar para as devidas assistências. Uma simples foto do olhinho pode se descobrir o retinoblastoma? É uma das possibilidades. A foto com flash, ela deveria refletir a luz vermelha. Mas se tiver uma suspeita da patologia do retinoblastoma e outras, ela reflete branco, como chamam de olho de gato. Que é aquele foco branco que sai na foto e aí é uma das suspeitas, sim. Em Alagoas, tem surgido casos? Como é que está isso por aqui? Sim, tem casos. Quando é feito o diagnóstico, é encaminhado para os especialistas, o oftalmologista e o oncologista pediatra para acompanhar o tratamento. A partir da descoberta, o tratamento, a possibilidade de cura é grande ou é só tratamento? Depende do estágio que é encontrado com aquele paciente, é de caso a caso. Então, muito importante mais ainda, se descobrisse agora, pode se encaminhar para o tratamento, se descobrisse mais rápido. Isso, quanto antes, quanto menor o estágio de estar avançado, a maior a chance do tratamento surtir efeito, sim. Joceline, obrigado pelas informações. Então, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, você que tem criança de 0 a 5 anos, vai lá no Maceió Shopping, que você vai ter todas as informações e uma fotinha, uma simples foto do seu celular. Você pode descobrir, afinal de contas, se o seu filho, se é aquela pessoa querida da sua família, tem realmente o retinoblastoma e começar logo o tratamento, para que não se corra nenhum risco. Volto com você, Biá.